Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em força, em graça, em vida, em folha, em luz. Céu azul, que vem até onde os pés, tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, corre o rio, rio pro mar. Reza correnteza, roça beira, doura areia. Macho, homem, sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Fida por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em força, em graça, em vida, em folha, em luz.